Quando eu era adolescente e queria uma informação, eu procurava a Barça, uma enciclopédia que trazia muitas informações do mundo inteiro. É óbvio que algumas coisas ficavam de fora. Hoje, a tecnologia nos traz o Google, que sabe de tudo, não erra nunca. Tem sempre uma informação para dar. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o maior cachorro do mundo, o Google me responde e me mostra até qual é o maior cachorro do mundo. Se eu quiser perguntar para o Google qual é o maior barco do mundo, ele me apresenta aqui imagens do maior barco do mundo. E agora, por curiosidade, eu vou perguntar para o Google quem é o maior ladrão do mundo. E vamos ver o que tem para responder o Google. Olha só quem vem logo de cara aqui em primeiro plano. Isso mesmo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele considerado pelo Google o maior ladrão do mundo. E como você viu aqui em segundo plano, nós temos o maior ladrão do mundo também, o PT, o seu partido. Não sou eu que está dizendo. É o Google. Não sou eu que está dizendo. 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 Obrigado.